Música Vamos mostrar mais uma ninhada de Dogal Nosso, ela nasceu hoje, nasceu de ontem pra hoje né, essa é a guria, a Dogal Nosso, o pessoal já viu ela aí pegando porco, vou mostrar os filhotinhos, tirar ela aqui pro Daniel poder mostrar. Consegue entrar lá dentro pra você pegar um por um e me mostrar Danielzinho? Vai lá dentro devagarzinho, vai passa pro cantinho aí ó, aí, senta aí, senta, agora vai pegar Nez um por um pra você me mostrar. Pega e põe aqui ó, do lado aqui, isso, pega outro, machinho, devagarzinho, macho, devagar, não peguei a cabeça pra baixo não Daniel, macho, três machos, pega outro, Fêmea, olha a pinta da fêmea que bonita, macho, todo branquinho, pega esse daí pintadinho, Fêmea, duas fêmeas só até agora ó, a pintadinha, que tem as pintas e a outra que tem uma mancha na cabeça, vamos ver outro. Outra fêmea toda branquinha, toda branquinha, e essa daí a macho ou a fêmea? Fêmea também ó, branca cabeça pintada, e essa branquinha é a fêmea também. Gostou dos cachorrinhos Daniel? Hã? Pessoal, são nove filhotinhos ó, cinco fêmeas, tá aqui as fêmeas, e quatro machins. Pessoal, tá aqui a guria ó, nessa cadela dogal, acabou de parir, nós temos vídeos dela aí agarrando o porco, a gente sempre tem falado dos dogal, a gente gosta mais desse cachorro, é forte pro agarre, corre, tem bastante velocidade, ela pariu, dogal com dogal, pariu nove filhotinhos agora, gostamos dos filhotinhos dela, tem os filhotinhos da Cigana, da Brasina, tem muita coisa bacana aí, quem tiver interesse, entra em contato aí com a gente que nós estamos à disposição, valeu? Abraço! Tchau! 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 Tchau!